A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 15 versículos 1 a 2 e 10 a 14 Naquele tempo alguns fariseus e mestres da lei vindos de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e perguntaram Por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão? Jesus chamou a multidão para perto de si e disse Escutai e compreendei Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro Mas o que sai da boca isso é que torna o homem impuro Então os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus Sabes que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as tuas palavras? Jesus respondeu Toda planta que não foi plantada pelo meu pai será arrancada Deixai-os, são cegos guiando os cegos Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco Caríssimo irmão, caríssima irmã Todas as normas de boa educação, todas as leis Tudo aquilo que regula a convivência na sociedade Deve ser feito para o bem das pessoas O povo do Antigo Testamento Tinha na Bíblia, no Antigo Testamento Todas as coisas relativas também a sua convivência Então era o único texto com normas E ali apareciam normas de higiene Normas de saúde pública Por exemplo, quando o leproso E não havia cura para a anseníase Ele tinha que passar ao largo das povoações Com uma espécie de um sininho Dizendo impuro, impuro, impuro Para não pegar a doença Quando a gente vê as notícias dolorosas De países da África que tem que fechar as fronteiras Por causa de um surto, de uma enfermidade muito grave São medidas profiláticas Medidas de saúde pública No Antigo Testamento A Bíblia codificava todas essas normas Nosso Senhor tem uma liberdade muito grande Quer dizer que Ele não quer que a gente lave as mãos Antes de tomar a refeição? Não Ele quer que a gente se sinta livre Não nos tornemos escravos de uma norma Que ainda é importante Não é aquilo que mexe com a alma das pessoas Aquilo que sai do coração humano Isso é que torna as pessoas impuras Esse é o grande ensinamento que nosso Senhor quer oferecer E que serve para a nossa vivência no dia de hoje Purifiquemos o coração Para que só saia de dentro de nós O bem, o louvor, o elogio A bem-aventurança, a felicidade Aquilo que corresponde ao coração de Deus É palavra de vida eterna Sous-titrage Société Radio-Canada